Meu nome é Marcos Eduardo e vamos ver agora 5 moedas que podem bombar a longo prazo. A primeira delas é uma que eu guardo 50% de todo o meu capital e obviamente que é o Bitcoin. Isso porque ela é a criptomoeda mais conhecida, tende a ser cada vez mais aceita e normalmente quem entra no mercado das criptos começa com o Bitcoin. Embora um dia ela talvez venha a perder a sua dominância de mercado para uma outra moeda, ainda assim ela vai continuar entre as tops, ainda vai valorizar muito e acredito que nos próximos 2 anos ela vai bater pelo menos uns 100 mil dólares. A segunda moeda eu guardo 10% de todo o meu capital que é a Avalanche, cujo token é o Avax. A Avalanche visa concorrer diretamente com a Ethereum, então ela tem conceitos relacionados a contratos inteligentes, funções para desenvolvimento de aplicativos, games, finanças descentralizadas e muito mais. Muitos investidores institucionais estão começando a olhar com outros olhos para a Avalanche. Muitos jogos estão começando a trabalhar com a sua rede. Bem, a próxima moeda da lista é o Ethereum. Embora nós tenhamos vários projetos que apresentam funcionalidades muito melhores, ainda assim o investidor institucional continua a entrar em peso na Ethereum. Então por conta disso a gente tem 5% do nosso capital em Ethereum. Não adianta a gente querer lutar contra o mercado, lutar contra a maré. Se o investidor institucional está entrando, a gente entra também. Depois nós temos a ADA Cardano, que tem fundamentos excepcionais. E por fim, nós temos a BNB, também conhecida como Binance Coin, que é uma moeda da corretora Binance, que é a maior do mundo. Como essa corretora não só é maior, como tende a crescer bastante ainda, por consequência sua respectiva moeda tende a acompanhar esse crescimento. Mas não considere nada que eu falei aqui como uma dica. Vá, faça seu estudo, faça sua pesquisa para entender como que o mercado funciona, até porque o mercado das criptos oscila bastante e envolve muito risco. Não se esqueça de se inscrever, deixa um like e um comentário também. Até mais!